Oi pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo que eu vou jogar Snake-O Vamos começar? Então tá carregando aqui, né? Tô carregando, tá carregando Carrega rapidinho Esse é o jogo da cobrinha diferente Eu tentei instalar o outro Isso demora muito pra carregar, eu não gosto Que as coisas demoram Fui e fiz assim E coloquei esse joguinho aqui Ele tava no meu jogo Já tava aqui Já tava aqui no celular Já já instalava há muito tempo Tá travando, mas tudo bem Travando aqui Tá travando Ah não, parou de travar Eu gosto de ir lá pros cantinhos Por causa que a gente Por causa que a gente A gente, a gente, a gente, como fala Por causa que a gente Encontra comida A gente que encontra comida E a gente cresce E a gente cresce É, eu gosto de ir lá pros cantinhos Por isso que eu tava indo pro cantinho Eu tô assistindo o vídeo aqui, né? Vai me crescer Olha só Meu Deus, tô grandona Tô muito grande Tô crescendo Agora eu quero ver quem vai me matar Os pequenos tem sorte Os pequenos tem sorte Porque os pequenos Eles conseguem matar gente É engraçado Engraçado Quando eu fico grande Eu não sei porque eu tenho dó dos pequenos Eu tenho dó dos pequenos Gente, meu segredo Eu tenho dó dos pequenos Eita Eita Quase morri Ih, morri Falei que os pequenos é melhor Vou jogar mais uma vez Morri Gente, já volto Tá bom? Gente, eu resolvi parar de gravar Por causa que Eu vou parar de gravar Por causa que meu celular tá carregando E tá atrapalhando Então tá, gente Tchau Até os próximos vídeos